Quero dizer aqui que eu tenho muita honra, pra mim é uma alegria voltar a esta casa que faz parte da minha vida, da minha história. Aqui eu fiz a minha graduação, aqui eu iniciei os primeiros movimentos políticos da minha vida na militância estudantil, fui presidente do DCE, fui diretor, aliás, presidente do Centro Acadêmico de Agronomia, fui diretor do DCE e aqui com muito orgulho também fiz o meu mestrado na universidade e voltar aqui a esta casa, a casa da democracia, da diversidade, voltar hoje como ministro de Estado, principalmente ministro de um Estado, de um país liderado e presidido pelo nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, por mim, é uma honra e vim aqui dar posse a esse reitor e devolver a você, meu caro custódio, uma injustiça que foi cometida, devolver a você, um direito que foi tirado há quatro anos atrás. E eu não poderia deixar de vir aqui como ministro participar desse ato. Temos um desafio enorme, porque desconstruíram o Ministério da Educação nos últimos anos, tiraram o orçamento das universidades, da assistência estudantil. Eu quero dizer que o primeiro movimento que o presidente Luiz Inácio fez foi convidar todos os reitores e reitoras para uma reunião lá no Palácio de Alvorada, para uma demonstração do simbolismo do que representa as universidades para o país e do retorno do apoio às instituições de ensino superior desse país. Da minha emoção, quando eu entrei aqui, ouvindo o novo tempo sendo cantado pela orquestra, dizer que dá minha alegria que a Universidade Federal de Ceará pode contar com o presidente Lula, que a universidade pode contar com o ex-egresso dessa casa, com o ministro Camilo Santana, para que a gente possa construir uma educação de qualidade, inclusiva, fiore para todos e resgate a democracia. E já disse ao nosso reitor, o magnífico reitor, nós vamos trabalhar para acabar com a lista clínica das universidades federais desse país, para que nunca mais aconteça o que aconteceu com o nosso querido reitor, que hoje desenvolvemos a ele, com justa causa, o retorno ao cargo merecido. Um forte abraço, viva a democracia e viva a Universidade Federal do Ceará!